Olá a todos, primeiramente quero agradecer a Deus por estar aqui neste momento e agradecer a todos vocês, sou o Pedida Mundial, pelo número 17123 e o Fabião 22 eu tenho certeza que você votando Pedida Mundial, você já tem um companheiro forte que possa anotar por vocês na Câmara do Vereador, eu vou dar meu melhor tenho certeza que você já tem um companheiro forte, humilde e trabalhador para cada pessoa que está tendendo de mim, vou estar lá disposto para trabalhar de lutar, da meu melhor, principalmente as pessoas mais carentes, que eu tenho certeza que precisa você que dá valor ao seu voto, vote no Pedida Mundial, que eu tenho certeza que vou trabalhar vou lutar, vote certo, vote 22, o Fabião, meus companheiros que vão estar ao meu lado me dando força para trabalhar com vocês, quero agradecer a vocês, no dia 7, vote certo vote no Pedida Mundial, 17123, que vai estar com vocês, que tem um compromisso sério muito obrigado, que Deus abençoe, cada um de vocês aqui está presente eita é amanhã eita é amanhã